Bom dia, bom dia, bom dia pessoal. E aí? Tudo na paz do nosso Senhor Jesus. Iniciando mais uma pescareia aqui no Manco, pessoal. Olha o dia como é que está. Eu pensei que eu nem ia vir hoje, pessoal, porque deu uma chovada agora de manhã, de madrugada. Mas está aí, né? Olha o caderno de peixe passando, pessoal. Peixe com força. Vamos ver o que vai sair hoje aí para a gente, pessoal. Aqui no Mangue. A maré ainda está vazando. E vamos lá, né? Ficar aí na paz do nosso Senhor Jesus e até machar, pessoal. Vou tentar uma espindocada aqui para ver o que sai, pessoal. E aí? E aí? E aí? E aí? o cara fazia vai a cu olha ó olha ó oi sei oi isso é gostoso oi fora assim o que é? o que é? o que é? o que é? é uma pedaça olha 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 aqui olha 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 é olha 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 Então, o que é melhor, pessoal? Essa pessoa força, ela sai, tá vendo? O que é melhor? Olha aí, puxa! E aí, pessoal? Isso aí é ótimo, pessoal! Olha aí, olha aí o chão! Passar aqui, olha aí! Olha aí, olha aí! Olha aí, pessoal! Olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí! Olha aí! Olha aí, olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí, olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Eu acho que vai ser um médico! Vai ser! É isso aqui, cara, não é? um o o o o o o o Ah 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha pessoal Esse melho aqui escapou de rede Olha Deixa eu ver aqui A listinha das malhas da rede Olha só Está sangrando um pouquinho Mas foi de um azar que pulou ali Uma coisa Vou soltar ele Olha 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 aí Vai simbora Solta aqui Olha Isso Olha 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 aqui ó, faz um enxadinho aí ó, sei lá, faz um enxadinho aí ó, sei lá, foi um enxadinho de resto essa hora É chuva pessoal, uhuuuhuu, é água, isso aí é o que bateu ó, chancou tudo e aí tem que vai ter essa ae 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 Amém.